O segundo homicídio da noite de quinta-feira, quarto dessa semana, foi registrado no bairro São Cristóvão, na zona norte de Teófilo Tone. Quando a polícia chegou no local, o homem estava caído na calçada com ferimentos causados por tiros. Por volta das 23 horas, a polícia militar foi acionada para comparecer aqui na rua Antônio Fernandes. E a informação que nós recebemos é de que o indivíduo havia sido vítima de disparos de arma de fogo. Chegando no local, a informação realmente foi confirmada, um indivíduo adulto, século masculino, 42 anos de idade, ele foi vítima de disparos de arma de fogo, estava caído ao solo. Então a primeira providência da polícia militar foi acionar uma ajuda. A vítima foi identificada como Eduardo Alvarenga Ramos, ele tinha 42 anos de idade. Eduardo foi motorista de transporte coletivo há alguns anos. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital. Então a vítima estava saindo da residência da genitora e no momento que iria ligar a moto, dois indivíduos saíram em frente, o imóvel, um terreno baldio. Então saiu desse terreno e efetou vários disparos contra a vítima, vindo a alvejá-la. Então a vítima, após ser alvejada, ela caiu ao solo. Qual que é a situação criminal dessa vítima? Olha, preliminamente nós já fizemos uma análise dos envolvimentos, de ocorrências onde a vítima está envolvida, mas nenhum desses fatos nos ajudará, nos ajudou no momento, quer esclarecer sobre o que aconteceu hoje. Então são passagens corriqueiras que estão sendo trabalhadas pela equipe de inteligência, para ver se talvez tenha algum vínculo com esse fato de hoje. A família chegou a relatar alguma situação de ameaça, algo assim que eles estivessem sofrendo? A família, ela compartilhou algumas informações com a equipe de inteligência, as quais ainda estão sob sigilo, sob maior descrição, para que a gente consiga trabalhar melhor essas informações. Essa vítima trabalhava com o que exatamente, capitão? Ela era mototaxista, de acordo com os familiares, e atuava aqui na região, no bairro mesmo, como mototaxista. Os dois homicídios foram registrados no intervalo de aproximadamente 4 horas, na noite dessa quinta-feira, aqui na cidade de Teoflotone. A polícia está realizando rastreamentos, até mesmo para tentar descobrir se os indivíduos que estiveram envolvidos no homicídio registrado mais cedo no bairro de Fátima, são os mesmos que cometeram um assassinato aqui na zona norte da cidade, mais precisamente no bairro São Cristóvão. Olha, ainda é prematuro a gente afirmar, né, essa possibilidade, imaginar essa vinculação, até porque nós não temos a certeza que eles evadiram aqui do local de moto, não temos ainda as características mais precisas, então, não temos essa informação dessa vinculação. Após matar a vítima, os indivíduos fugiram, deixando alguns objetos para trás. Após a gente isolar o local, a gente identificou alguns pertences, inclusive um rádio comunicador, e na filmagem dá para perceber que um deles dispensou esse rádio, então o local foi isolado e esses materiais, esses vestígios, né, do local do crime serão apreendidos e encaminhados aí à Polícia Civil. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos no local. 16 cápsulas deflagradas compatíveis com calibre .380 foram recolhidas. Na verdade, é uma situação atípica, né, é o que nós estamos vivenciando aqui na nossa cidade, mas é algo que não raras às vezes acontece em cidades maiores, né, mas o importante é que a Polícia Militar e os demais órgãos de segurança têm dado a resposta, temos trabalhado muito em prol da segurança da nossa comunidade e, em questão de tempo, eu tenho certeza que as coisas vão normalizar e a paz, né, vai voltar a reinar na nossa cidade. O corpo de Eduardo seguirá para o Instituto Médico Legal para ser necropsiado nesta sexta-feira. Rastreamentos continuam. Até o momento, ninguém foi preso. Mas eu acredito que nós estamos dando a resposta e um planejamento bem feito. Acredito que nós vamos, nos próximos dias aí, nós vamos estancar esse problema.